E olha só, pessoal, deve sair até o fim do mês que vem o resultado dos laudos da morte dos dois macacos que morreram no zoológico de Arasatuba. As amostras foram levadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Um dos animais foi encaminhado para a necrópsia e a suspeita é de que a morte tenha sido provocada por uma descarga elétrica. O outro macaco morreu no zoológico. Ele era domesticado e foi doado ali ao local há 40 dias, já que o dono dele havia morrido. Em ambos os casos, foram coletados materiais para pesquisa e exames para febre amarela. No ano passado, cinco macacos morreram e todos deram negativos para a doença. Caso algum macaco apareça morto próximo à casa de vocês, tem que fazer o seguinte e ligar para o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, em Arasatuba, o telefone é o 18-3636-1180. E olha, o veterinário do Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba, o Rafael Cipriano, comentou sobre o caso e garantiu que não é necessário que a população tenha medo dos macacos. Aqui está aparecendo muito, a população está ficando muito alerta e está achando que o macaco é o culpado da febre amarela. E, na verdade, ele funciona como um sinal da febre amarela para nós. É o que a gente chama de animal sentinela. Então, a febre amarela acomete primeiro os macacos e aí sim a gente consegue descobrir que ela está na região, está na nossa cidade. Então, a gente não pode mexer com os macacos. Se alguém vê algum macaco morto ou doente próximo da sua casa, liga aqui para o Centro de Controle de Zoonoses. A gente vai retirar o animal, vai estar fazendo necrópsia para verificação se esse animal tem sintomatologia de febre amarela e vamos encaminhar material para São Paulo para fazer o estudo para ver se esse animal realmente tem o vírus ou não. O motivo para a população ficar preocupada é que existem mortes humanas em outras regiões, um pouco longe daqui até, região de São Paulo, tudo. Mas é um motivo para a população que nunca tomou a vacina é se preocupar e procurar o posto de saúde e tomar a primeira dose agora. Quem já se vacinou alguma vez não precisa mais tomar a dose. A gente tem falado muito sobre febre amarela na internet, nas redes sociais, muitas correntes, muitas mensagens que são passadas pelo WhatsApp. Mas tem muita desinformação em tudo isso. Muitas pessoas confundem o que é verdadeiro do que é falso.